Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Se você chegou agora por aqui e ainda não é inscrito, seja bem-vindo! Inscreva-se para acompanhar as pesquisas, ofertas, se gostar deixa seu like, temos vídeos diários, tu por lojas diferentes para a comparação de preços e ajudá-los a economizar! Eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal! Encontrei Sanduicheira Grill Britânia de 750 watts antiaderente de R$ 209,90 por R$ 129,00 à vista ou R$ 134,17 em 3 de R$ 44,72 Cozinha Modulada Amabile, ela tem 7 peças, é um carvalho com off-site, custava R$ 2.359,00 e hoje com desconto à vista sai por R$ 1.495,20 ou R$ 1.869,00 parcelada em 10 de R$ 186,90 Liquidificador Britânia Diamante 800 com filtro 4 velocidades 900 watts 195 por R$ 139,00 ou em 3 de R$ 46,33 Forno elétrico Britânia Grill de 50 litros de R$ 700,00 por R$ 597,00 ou em 10 de R$ 59,70 Sofacana Casal Futon Gente, esse é no preto, mas tem várias cores Com madeira maciça R$ 2.890,00 Hoje com desconto R$ 1.890,00 Ou você pode pagar R$ 1.890,00 parcelado em 10 de R$ 189,00 Lembrando que eu faço o tour lá nas lojas da Magazine Luiza E compartilho pra vocês compararem com essa pesquisa online Vaporizador de roupas portátil É da Multilaser de 1400 watts R$ 139,90 ou em 3 de R$ 46,63 Cafeteira Arno Nescafé Doce Gosto É a Gênio S Plus R$ 579,00 por R$ 492,15 à vista Ou R$ 579,00 em 10 de R$ 57,90 E já deixa pra mim nos comentários De qual cidade você nos assiste O que está pesquisando Assim eu compartilho nos próximos vídeos Sapateira Amadeza com uma porta e espelho Custava R$ 759,00 Hoje sai por R$ 476,99 à vista Ou R$ 529,99 Em até 9x de R$ 58,89 Jogo de jarra mais 6 taças Gente, olha isso R$ 125,91 Isso à vista Ou em 3 de R$ 46,63 Vem 7 peças Guarda-roupa solteiro modulado de 5 portas 4 gavetas Luciano Imóveis De R$ 3.499,00 por R$ 2.451,29 Isso à vista Ou R$ 2.635,80 Em 10 de R$ 263,58 Com a da sapateira com espelho R$ 4.442,00 Ou em 8 de R$ 55,25 Aparelho de jantar e chá Oxford De 20 peças R$ 296,91 à vista Ou R$ 329,90 Em 7 de R$ 47,13 Em pratos rasos fundos De sobremesas De sobremesas, xícaras e pires Faqueira e noques, gente Com porta talher R$ 56,69 Panela elétrica da Filco De 700 watts R$ 329,90 Ou em 7 de R$ 47,13 Se chegou agora por aqui Inscreva-se no canal Temos vídeos diários De pesquisa de preços Da Magazine Luiza De outras lojas Pra vocês compararem E economizar E se gostar Deixa seu like Ferro de passar a vapor e a seco Malori R$ 89,90 Jogo de pratos fundos Diamantes 6 peças Duralex R$ 70,95 Eu agradeço por você estar assistindo o vídeo Jogo de copos de vidro 265 ml 6 peças Nadir R$ 19,30 Nos acompanhe também aqui, gente No Instagram do canal Que é a rotina de tudo um pouco Pra você ficar sempre pertinho das novidades Mesa de jantar Quatro lugares Ana 100% MDF R$ 1.290,90 A vista R$ 1.358,84 Em 10 de R$ 135,88 Sofá-cama Berlin Plus 3 lugares Em veludo R$ 2.166,16 Por R$ 1.709,90 Isso à vista Ou você pode parcelar R$ 1.799,89 Em 10 de R$ 179,99 Guarda-roupa modulado Guarda-roupa modulado com duas portas e três gavetas Móveis Castro Nogueira Nogueira 508,13 A vista Ou 534,87 Em 9 de R$ 59,43 Só vem um guarda-roupa, tá gente? Colchão casal Plumatex De mola 25 cm de altura prime R$ 949,05 A vista Ou R$ 999,00 Em 8 de R$ 124,88 Cozinha compacta 4 peças 5 portas Essa no branco com azul Mas também tem outras cores R$ 399,90 Ou em 8 de R$ 49,99 É uma da sugestão deixada aqui nos comentários Fique ligadinho, gente Eu vou compartilhar mais com vocês Aparador de três portas Com nicho Modelo Retro R$ 305,46 A vista Ou R$ 314,91 Parcelado em 6 de R$ 52,49 Conjunto de mesa de jantar Com quatro cadeiras multimóveis R$ 1.115,91 A vista Ou R$ 1.239,90 Em 10 de R$ 123,99 Sofá cama reclinável Caribe Esse é na azul turquesa Mas tem outras cores R$ 2.079,00 A vista com desconto R$ 1.292,04 A vista E olha só, gente Você pode parcelar R$ 1.332,00 Em 10 de R$ 133,20 Jogos de cozinha modulada Belize 100% MDF De R$ 4.299,00 Hoje está com desconto Saindo por R$ 3.299,00 Ou em 10 de R$ 329,90 Escova secadora Britânia Escova secadora Britânia A de 1200W Com duas velocidades R$ 179,90 Ou em 3 de R$ 59,97 Tem também a escova secadora Britânia Soft Com duas velocidades de R$ 1.100,00 Por R$ 239,90 Ou em 5 de R$ 47,98 Compartilhe também os nossos vídeos Com aquele que gosta de pesquisar preços Ver ofertas Assim você ajuda ele a economizar E a conhecer no nosso canal E desde já agradeço Forno elétrico Forno elétrico Filco 3 em 1 Ele é forno Cafeteiro e Grill R$ 332,91 A vista com desconto Ou R$ 369,90 Em 8 de R$ 46,24 Sofá Pegasus De R$ 2,30 Assento retrátil Encosto reclinável Velosled Rosé R$ 1.339,99 Ou em 10 de R$ 134,00 Batadeira Britânia Diamante Cristal Duo De 350W R$ 170,91 Ou você pode parcelar em 3 De R$ 59,97 Ferro Evaporarno R$ 115,90 Tem base em cerâmica E você pode parcelar em 2 De R$ 65,85 Gente Mais uma dica que eu encontrei por aqui É o guarda-roupa solteiro de 4 portas Com espelho e cama baú R$ 759,91 A vista Ou em 10 de R$ 79,99 Compare preços também Com o tour que eu compartilho aqui no canal Sempre vou lá na loja da Magazine E aí compartilho aqui com vocês Pessoal Cozinha compacta 7 portas 2 gavetas Suspensa No armário Balcão Anitta Teca grafite R$ 399,00 A vista Ou R$ 420,00 Dividido em 7 De R$ 60,00 Conjunto de panelas Vegas Caso ambiente 10 peças Revestimento cerâmico R$ 406,00 E R$ 43,00 A vista Ou você pode parcelar 9 de R$ 46,56 Fritadeira Fritadeira elétrica Peças R$ 499,90 Ou em 10 de R$ 49,99 Se chegou agora por aqui Seja muito bem vindo Nosso canal tem vídeos diários Inscreva-se Ative o sininho E deixe o seu like Assim entendo que você gostou E compartilhe mais Cozinha completa Madeza R$ 1.394,99 A vista Ou em 10 de R$ 155,00 E é isso gente Que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado Se gostou inscreva-se no canal Compartilhe os nossos vídeos Deixe o seu like Deixe e já agradeço a vocês Que assistem Que compartilha Que participa também Na nossa comunidade Aqui no Youtube Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa